Olá! O Finanças na Real te dá boas-vindas! Olá, consultoras! Bruna, e as dúvidas das nossas consultoras, elas não param de chegar. Olha isso! E estamos aqui para responder a todas elas. Uma dúvida não respondida pode gerar uma dívida. Já pensou, Má? Ah, e de dívida eu quero distância. Se uma dívida aparecer, não adianta fugir. O melhor é sempre buscar resolver. É, você tem razão, Bruna. Por isso, neste episódio, vamos ver como podemos lidar com as dívidas. E é sobre elas que a nossa convidada de hoje quer saber. Então, bora resolver isso logo com a nossa convidada, Tainá. Roda o VP! Olá, eu sou Tainá, moro aqui em Miguel Comum, Bahia. Sou consultora de beleza, natura, há um ano. A Finanças na Real, eu estou com um probleminha. Eu estou endividada. Sabe aquela comprinha que a gente faz no crediário, de alguma coisinha que a gente sempre quis ter e que deixa a gente endividada? Então, eu fico agoniada quando não consigo me organizar e me perco nas contas. Eu fico sem saber quanto falta para quitar a minha dívida. Fora isso, tenho juros altíssimos. Será que você pode me ajudar, Finanças na Real? Seja bem-vinda, Tainá. E eu sei bem como é isso. Muitas vezes, para conseguir comprar um eletrodoméstico de maior valor, acabamos recorrendo a um crediário em uma loja, um empréstimo no banco ou um cartão de crédito. O problema é que quando usamos essas formas de pagamento, a gente está adquirindo uma dívida. E quando não conseguimos pagar uma dívida ou uma parcela em dia, o que acontece? Nós ficamos inadimplentes. O que é complicado, pois pode negativar o CPF e deixar o nosso nome sujo. Portanto, é super importante organizar as dívidas. Não deixar acumular, para não correr esse risco. Primeiro, precisamos responder a uma pergunta simples. Os meus gastos básicos de casa para viver representam quanto do meu salário? Vamos ver um exemplo? Digamos que seu ganho mensal com a Natura é de R$ 3.000 por mês e seu gasto de casa é de R$ 2.500 por mês. Precisamos dividir esse valor de gasto básico pelo valor de ganho mensal para chegarmos num percentual. Ou seja, a conta é os R$ 2.500 dividido pelos R$ 3.000. Isso vai ser igual a 83%. Quer dizer que 83% do seu dinheiro vai direto para pagar as contas básicas. Como esse percentual é alto, a chance de acontecer um imprevisto e descontrolar seu orçamento é grande. Mas será que eu consigo reduzir algum gasto de casa? Ou será que eu consigo aumentar minha renda de alguma maneira? Então, a dica é de se acalmar e encontrar a melhor estratégia de uma forma pensada, equilibrando gastos com os seus ganhos. Entendeu, Tainá? Entendi sim. Mas como eu faço para organizar as minhas contas e não ficar inadimplente? Bom, para não ficar inadimplente, você tem que lidar bem com as dívidas já contraídas. Primeiro, calma. Coloca no papel qual é o valor de todas as dívidas, do total. Depois, qual é o valor da parcela mensal. E também, quantas parcelas de cada dívida ainda faltam para pagar. Esse detalhamento é importante para você poder planejar quanto precisa ter para honrar as dívidas e quanto tempo vai durar para resolver elas todas, entendeu? Some o valor das parcelas deste mês e coloque esse valor na caixinha de gastos. Daí, tem que calcular quanto do seu ganho está indo só para pagar essas dívidas por mês. Por exemplo, se a renda mensal for de R$ 2.000 e as parcelas estão dando R$ 700, o percentual entre as parcelas a pagar e a renda mensal está em 35%, que serão os R$ 700 dividido pelos R$ 2.000 e esse resultado vezes 100 é igual a 35%. Isso significa que 35% da sua renda está comprometida com parcelas de dívidas. Assim, você tem que ficar alerta, já que o percentual de endividamento ideal para ter uma boa saúde financeira é de... Anota aí! No máximo, 30% da sua renda. Agora sim! O que você achou dessas explicações, Tainá? Eu estou achando o máximo, estou anotando tudo aqui. Se pudesse, ficaria mais um tempinho aqui. Que satisfação ouvir isso, Tainá! Faça direitinho a sua organização financeira no caderno para resolver as dívidas que já existem e poder sair delas. Tainá, eu quero te dar mais uma dica. Não precisa ser uma especialista em finanças para organizar o seu orçamento. O primeiro passo para lidar com as suas dívidas é conhecer bem cada uma delas. Daí, é só seguir as contas certinhas que foram apresentadas nesse episódio. E como a Bruna disse, o melhor é buscar resolver os nossos problemas o quanto antes, em vez de tentar fugir deles. Ótimas percepções, Má! Bruna, assim como a Tainá, eu ficaria horas aqui conversando com vocês. Eu também, Má, mas temos mais temporadas pela frente. Ah, então até a próxima! Muito obrigada, Finanças na Real! Eu amei as dicas! Tchau, beijo!